Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a Praça Felipe Patrono, a Praça Dom Pedro II, fica no centro da capital paraense, tá? E também alguns órgãos como o Palácio do Governo, a Prefeitura e o Fórum Municipal, tá? O Poder Público, enfim, só pra vocês essa beleza que o Pará tem, tá? A capital paraense oferece pra vocês. Pessoal, essa aqui é a Praça Dom Pedro II, tá? O bairro é Cidade Velha, tá? Belém Pará, no centro da capital paraense. Também vou mostrar pra vocês também o antigo Palácio do Governador. Uma praça muito bonita, pessoal. Eu gosto de mostrar pra vocês o centro histórico da capital paraense. Agora vou mostrar de volta, né? Vou mostrar uma praça bem conservada, tá? Uma praça bonita. Fica no centro da capital paraense, tá? Fica no centro da capital paraense. 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 Fica próximo também, vamos ver o peso, né? Essa praça ela passou recentemente por uma revitalização, tá? Foi entregue novamente pelo governo, pelo prefeito atual, tá? Em 2021, ela passou pela praça, aliás foi entregue em 2021 novamente, porque ela tava muito abandonada, então o prefeito atual, é, passou, fez uma reforma muito bacana mesmo e entregou pra população novamente, porque essa praça ela tava totalmente abandonada. Hoje ela tá legal, tá bem revitalizada, né? É uma praça muito bonita, pessoal. Claro, a movimentação dela é mais no dia de semana, no caso de segunda, a sábado ela tem bastante movimento, como vocês estão vendo, porque geralmente os domingos ela não é muito frequentada devido, é, porque essa área aqui é uma área nobre da cidade, então poucas pessoas vêm pra, pra essa praça aqui, vai pra outro tipo de praça mais, é, mais movimentada no caso, como Batista Campos, praça da república, né? Mas é isso aí. Como todas as praças tem que ter seus monumentos, essa aqui não é diferente. É a praça D. Pedro II, tá? Cinto da capital paraense, bairro Cidade Velha. Cidade Velha. Cidade Velha. O meu amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. O amor, o amor, o amor. Todas assim, a maioria das árvores são mangueiras. Aqui você consegue respirar o ar, um oxigênio legal, né? Devido a muito verde. Esse aqui é o prédio da prefeitura, tá? E tá passando por uma reforma. Mas é um prédio, por sinal, muito bonito, pessoal. Da prefeitura municipal de Belém, tá? Tá em reforma, muito em breve tá voltando pra cá as atividades. Fica também aqui na praça também, tá? De frente pra praça. Prédio bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Mais na frente é o prédio, o antigo prédio do governo do estado, tá? A gente vai mostrar mais, tá mais próximo pra mostrar pra vocês. Aqui na frente é o antigo prédio do palácio do governador, tá? Hoje ele é tombado, tá? Já não funciona mais, né? Mas também é um prédio muito bonito, pessoal. Muito bonito mesmo, tá? Ele foi construído em 1676 a 1668. Prédio muito bonito, tá? Isso é um prédio histórico, né, pessoal? Mais na frente nós temos a Assembleia Legislativa do estado do Pará. A gente vai mostrar mais próximo pra vocês. Essa é a Assembleia, tá? A Assembleia Legislativa do estado do Pará. É o Palácio Cabanage. Prédio também é muito bonito, pessoal. Aqui fica um complexo, né? O Palácio da Assembleia Legislativa junto com o antigo palácio do governador, né? Mais na frente é o prédio da prefeitura, né? Vamos lá, gente! São as ruas Que são paralelas A prefeitura Não, a prefeitura não O palácio do governo Onde era o palácio do governador Isso aqui é a Félix Rock Esse bairro aqui As ruas são todas estreitas Ruas pequenas, bem pequenas mesmo O primeiro bairro É a cidade velha Então a parte mais alta da cidade é aqui Bom dia, meu irmãozinho Vou mostrar a lateral pra vocês Dessa rua aqui Ela é um quarteirão, né pessoal Esse prédio da Do governo Antigo prédio do governador Mais na frente é uma igreja também antiga Que é a igreja de São João Aqui é um complexo Complexo de prédios Que pertence à União Pertence ao Estado, tá? Por exemplo, aqui na frente é o Fórum Criminal, tá? Aqui é a igreja de São João, tá? Essa é antiguíssima É pequena Mas é bem aconchegante Essa igreja, tá bom, pessoal? Tá pra vocês A parte interna dessa igreja Como ela é boa É bonita essa igreja, tá? É bonita essa igreja É bonita essa igreja É bonita essa igreja Tchau, tchau. Tchau, tchau. Também pertence ao complexo, né, de alguns órgãos do governo federal, do governo estadual, municipal, tudo aqui no bairro da Cidade Velha, tá? Olha, pessoal, essa aqui é a Praça Felipe Patroni, tá? Também no bairro da Cidade Velha, tá? Uma praça pequena, mas bem preservada e bonita, tá bom? Bonito mesmo. Aqui ainda é o prédio da prefeitura que tá em reforma nessa parte já de trás, tá, pessoal? Apesar que ela não tem frente nem trás, só tem laterais, porque tem duas entradas, né? Como ela é um quarteirão praticamente, mas é um prédio muito bonito. Aqui na frente é o prédio do Ministério Público, tá? Aqui na frente é o Poder Judiciário, né? Aqui na frente é o Fórum Civil, Ministério Público do Estado do Pará. Aqui fica o mesmo complexo, fica tudo juntos, né? Ministério Público, Fórum, a Prefeitura, Palácio do Governo. Pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado desse passeio aqui no centro da capital paraense, tá bom? Muito obrigado, tá? Até a próxima. Até a próxima.